Fala, meus lindos, tudo bem? Aqui é a Ana Sabahini. Vamos conversar com algumas notícias que chegaram até nós aí, né? De alguns lançamentos da Disney e Pixar para os próximos anos. São três filmes que vão ter continuações, né? Da Pixar e tal. Já começa a criticar aqui. Gosto da Pixar quando ela inventa, quando ela traz uma coisa nova. Tipo, divertidamente, que é uma coisa assim, uau, né? Porque é muito fora da caixa. Aí ela pega já desenhos e faz continuações e tal. Mas tudo bem, se for uma boa continuação, não tem problema. Só que a gente está confiando na Disney e na Pixar ultimamente. Eu, por exemplo, não. Então, né? Mas vamos conversar sobre cada uma. Foram três, de novo. Três filmes que vão ter continuações, tá? Dois aqui eu achei uma boa ideia, mas teve um que está maltratando o meu coraçãozinho. Primeiro que foi anunciado, que vai ter continuação, é Zootopia. Esse aqui eu achei uma ótima ideia. Achei maravilhoso. É um desenho muito legal. Eu não lembro muito bem, tá? Eu lembro que eu gostei bastante, mas tem muito tempo que eu achei Zootopia, assim, gente. Tem muito tempo. Eu só sei que eu gostei muito. É um desenho que surpreendeu, porque não veio de uma franquia, né? Uma coisa totalmente nova e tudo. E deu mais de um bilhão de dólares na bilheteria. Então, eu acho que a Disney até demorou. Eu acho que até demorou a lançar uma continuação. Porque aquele mundo ali de Zootopia, dá pra ter muita coisa ali, entendeu? Dá pra criar muita coisa nova. E mais uma vez, é um filme que agradou bastante, tanto público quanto crítica. Então, ter uma continuação dessa história, eu acho uma ótima ideia. Esse aqui, eu achei legal. Achei válido, entendeu? Eu tô, na verdade, eu tô bem curiosa. E vou ter que rever o primeiro, né? Vou ter, não. Então, verei o primeiro com muita alegria, porque mais uma vez eu gostei bastante. Não lembro de muita coisa. Eu só lembro que eu gostei muito. Eu ri bastante. Gostei dos personagens, né? E tal. Tem uma história, um plot twist e tal. Achei bem legal. Esse aqui eu apoio. Essa aqui a ideia foi boa demais. Outro que vai ter continuação é Frozen, né? Teremos Frozen 3. Outro que eu achei até que demorou pra Disney falar alguma coisa, né? Ah, não sei o que, vai ter continuação. E eu vou falar com vocês, eu gosto da ideia de ter uma continuação. Porque o 1 é um sucesso arrebatador, assim. A Disney nunca esperava, né? E tal. O 2, eu já não gostei tanto. Eu gostei no dia que eu assisti. Eu achei no cinema, numa cidade grande, com a minha família toda. Então, você fica assim e tal. Gostei das músicas. Gostei demais das músicas e tal. Mas quando eu revi em casa, eu... Ah, não gostei tanto assim. Você fica... Ah, não achei isso tudo. Eu achei que falta muita coisa. Então, ter um Frozen 3 é uma boa notícia. Isso aqui eu acho uma boa notícia. Por quê? Porque cadê a explicação dos poderes da Elsa? Por que só ela tem poderes e a família não? E a Anna não e tal? Será que eu vou explicar onde é que os pais estavam indo quando eles morreram? Tem muita coisa nesse universo de Frozen que não foi explicado. E outra coisa. As duas vão estar em reinos diferentes. Então, porque o 2 termina as duas em reinos diferentes. Por quê? Vai ter uma coisa interessante para a história. A Elsa finalmente vai encontrar um par romântico. Não sei, né? Não sei o que vai acontecer. Mas eu acho assim que... Para explicar os poderes da Elsa, para explicar um pouquinho mais sobre a Anna, o casamento dela, né? Com o Christopher e tal. Eu acho interessante. Eu só gostaria que voltasse a Anna do primeiro filme. Porque a Anna do segundo filme é muito chata. O Christopher, ele só existe para pedir a Anna em noivado. Então, isso me incomodou. São coisas que me incomodaram no 2. E eu espero que eles consertem no terceiro filme, né? Que a Anna volte a ser aquela menina muito carismática, muito querida, né? Do primeiro filme. O Christopher, aquele cara engraçadão e tal. E a Elsa, que eu espero que explique esses poderes dela. Por que só ela tem poderes. Eu acharia, se viesse com uma explicação bem legal, seria bem interessante. Agora. Eu sei o que você quer. Eu sei o que você quer que eu fale do terceiro lançamento aí. Eu sei o que você quer que eu fale do que eu não gostei. Esse aqui me preocupa demais. Que é Toy Story 5. Ah, isso aqui pegou no meu coração. Vou explicar para vocês. Eu sou uma das defensoras de Toy Story 4, tá? Precisava ter? Não, não precisava. Toy Story 3, o final foi incrível. Você chora, assim, no cinema maravilhoso. Eu acho que aquela trilogia que terminou assim, uuuh, perfeitinha e tal. Não precisava de mais nada. Então, assim, precisava de um 4? Não. Tivemos o 4. Eu gostei. Eu gostei. Gostei bastante do 4. Eu gostei muito de algumas ideias. Eu vou falar aqui das ideias que eu não gostei. Mas eu gostei da ideia do Woody estar com uma criança que não dá tanta atenção para ele, igual o Andy. Porque o 3 pareceu que o Woody ia ter aquela vida de novo. E a vida não é assim. As pessoas não são iguais. É uma menininha. Então, ela não brinca tanto com o cowboy. Então, tal. Mas, mesmo assim, o Woody, cabeça dura. Já veinho, né? E tal, né? Cabeça dura e tal. O que ele faz? Ele insiste naquela vida. Porque aquela vida de ser de uma criança só é tudo o que ele conhece. Então, como ele lembra a vida com o Andy e tudo e tal, ele acha que vai se repetir. Então, ele fica, né? Murre ponta de faca. Não, mas eu sou de uma criança só. Por mais que ela não olhe para a minha cara. Mas eu sou de uma criança só. E aí, ele reencontra a Betty, que é interessante também, porque não tivemos a Betty no terceiro filme. Eu não lembro se teve no segundo agora. Mas não tivemos no terceiro filme. Não teve explicação para ela. E aqui explicou que ela teve que se virar, então, ela é forte e tal. Ela conseguiu ter uma vida boa, mesmo uma vida diferente, né? Ela era de uma criança só e tal. Só que ela foi abandonada, ela foi dada para os outros. E o que ela teve que fazer? Ela teve que se virar. E ela viu que ali era uma vida legal. Também era uma vida interessante, entendeu? E aí, o Woody ficar com a Betty, eu sei, gente. Porque o Woody se separar do Buzz, dói. Dói pra caramba, porque você cresceu ali com aqueles personagens. Mas eu acho que foi interessante. Por quê? É como se fosse uma aposentadoria do Woody, entendeu? Ele a vida inteira trabalhou para dar felicidade para uma criança. Mas agora ele vai viver com o grande amor dele. Entendeu? Ele vai ter novas experiências e tal, sei o quê. Então, eu achei interessante. A Gabi Gabi é interessantíssima. Eu adoro aquela vilã. E eu adoro também porque no Toy Story 2 e 3, nós temos bonecos que parecem bonzinhos e no final viram vilões. Aqui no 4, eles fizeram o contrário. A Gabi Gabi parece uma vilã, mas a gente vai conhecendo ela e ela não é uma vilã. E tem aquela cena também arrebatadora no seu coração que ela fica a vida inteira ali querendo agradar a menininha, só que a menininha quando vê ela, joga fora. Gente, eu lembro que quando aquela menina jogou a Gabi Gabi fora, duas lágrimas caíram assim, pá, assim no meu rosto, assim, no cinema. Eu estava com a minha amiga, assim, eu fiz assim, não sei o quê, não sei o quê, porque eu não esperava realmente, né? Então, foi muito interessante. Eu adoro a Gabi Gabi. Então, assim, mais uma vez, não precisava do 4, mas eu gostei bastante. Eu gostei. O que eu não gostei do 4 foi o que fizeram com o Buzz. Eu acho que o Buzz aqui está sobrando, né? E ele é um dos principais personagens, né? Da franquia, tal story. Só que aqui ele ouve a voz dele e acha que a voz do coração é isso, né? Sendo que como assim, Buzz? A voz do seu coração, da sua consciência, é a voz horrível. O Buzz aqui parece assim, nós não temos o que fazer com o Buzz, então, vamos inventar qualquer coisa, qualquer boss, entendeu? Eu acho que a Pixar não gosta muito do personagem do Buzz, né? Porque eles ataram ele desse jeito no Toy Story 4, depois fizeram aquele Lightyear, que é simplesmente o pior desenho da Pixar. Eu não sei, eu acho que eles estão com raiva do personagem, talvez está com raiva do dublador lá, o Tim Allen, que é o dublador original. Não sei. Acho que eles gostam mais do Tom Hanks, que é o dublador do Woody, do que o Tim Allen. Não sei. Ou se eu fosse o Tim Allen, eu ia ficar sincerada, gente, que as pessoas não me amam, não sei. Aí vamos ter o 5. O 5 me incomoda em vários fatores, porque não tem mais história para contar. O final do 3, já dava para fechar a franquia, e o final do 4, não odiei, chorei, né? Achei o final do 3 melhor, mas já que tivemos o 4, o final também foi legal, foi satisfatório, foi legal, chorei e tal. Mas e agora? Como é que vai ser o 5? Vai ser o Woody fazendo, tendo altas aventuras com a Betty e o Buster, tentando procurar ele e tal? Como que vai ser isso, gente? Como? Vai ter outros personagens? Vai ter uma história mais para a Jessie? Não sei, porque a Jessie também ficou meio apagadinha no 4, né? Não faço ideia. E me preocupa por quê? Porque nós estamos vendo o que é a Disney e a Pixar hoje. Porque a Disney e a Pixar, nos anos 90 e no início dos anos 2000, que quando foram feitos, né? Os 3 primeiros, pelo menos, Toy Stories, era outra, né? Totalmente diferente. Ela queria, sempre quis ganhar dinheiro, porque é uma empresa, toda empresa quer ganhar dinheiro, mas como uma empresa que faz desenho, que faz arte, ela valorizava a arte também, ela queria ensinar a coisa para a gente e tal. E hoje a gente está vendo a lacração que está tendo, a gente está vendo todos os desenhos da Disney que estão lançando aí e tal. Então, não me dá confiança. E eu pensar em assistir um filme do Toy Story ruim, dói, gente. Dói. É diferente de eu ver um Zootopia 2 ruim. Se eu for no cinema e o Zootopia 2 for ruim, eu vou vir aqui reclamar, vou xingar, vou fazer aqueles vídeos, né? Arrancando os cabelos que vocês gostam, eu gastei dinheiro à toa. Mas aí, beleza. Agora, o Toy Story ruim, ele remete muita coisa, porque quando lançou o Toy Story, eu tinha a idade do Andy. Eu tinha 10 anos igual o Andy. Então, eu cresci. Quando o Toy Story 3, ele entregou os brinquedos e foi crescer, eu estava ali com ele, você entendeu? Tipo assim, nossa, sério? Não tem? Eu sou o Andy, não eu. Todos nós que crescemos nos anos 90, a gente tem esse sentimento de ter crescido com o Andy. Nossa, o Andy vai para a faculdade, eu estou na faculdade, ou eu vou para a faculdade, você entendeu? E aí, você só de pensar em talvez ter um Toy Story ruim. Dói, gente. Dói. É por isso que eu tenho tanto ódio do Batman vs. Superman. Tem vídeos aqui no canal, vou deixar o link no card aqui. É por causa disso. Batman vs. Superman, para mim, o pior filme de super-herói da face da Terra, eu sei que Batman e Robin, né? Pode ser pior. Mas para mim, Batman e Robin não é pior? Falo mesmo. Porque não me ofendeu. O Batman vs. Superman me ofendeu. Porque são os dois melhores heróis da minha vida. O Toy Story é a melhor franquia da Pixar. É a franquia que cresceu com a gente. E não tem nenhum Toy Story ruim. Mais uma vez, eu sou defensora do 4, eu gosto do 4. E aí, já que... Imagina se faz um 5 ruim, com acração, estilo Lightyear. Eles lançam essa notícia depois do Lightyear, cara, que foi, mais uma vez, o pior desenho da Pixar com um personagem do melhor desenho da Pixar. Se eles fizeram um Lightyear com o Buzz ali, o que eles vão fazer com o Toy Story 5, com todos os personagens? Porque é praticamente a mesma equipe que fez o Lightyear, né? O Lightyear foi do ano passado, dá preocupação, dá meio um... um nó no seu peito, um nó no seu coraçãozinho, porque eu não quero que exista no mundo, no mesmo mundo que eu existo, que você existe, que nós aqui crescendo, eu não quero que exista um mundo com um Toy Story ruim. tá entendendo? É dói, cara. Tem certos filmes que você assiste, você xinga e vai embora. Agora, tem certos filmes que você não supera. Eu não superei Barragem vs. Superman, além de ser um filme horroroso, mas por causa disso, entendeu? Se o filme fosse Lanterna Verde e Pantera Negra, os dois são da Marvel, não. Nem sei, Lanterna Verde é da DC. Nunca vai ter Lanterna Verde e Pantera Negra, mas vou dizer, são dois heróis que eu não me importo, então eu acharia ruim, mas não ia me ofender. Mas o Barragem vs. Superman ia me ofender por causa disso. E o Toy Story, eu tô com medo, não sei vocês. Não gostei. Não precisa de um Toy Story 5, gente. É isso aí, então, gente. Esse vídeo ficou um pouquinho mais longo do que eu imaginava, mas foi um desabafo aqui, né? Quero saber o que vocês pensam, o que vocês acham, se vocês concordam comigo, se vocês estão ansiosos pelo Toy Story 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? O que vocês acham? Ah, tá. Outra coisa. Eu li uma reportagem falando que a explicação pra ter essas continuações, assim, por que a gente tá fazendo essas continuações? Aí a explicação que o cara teve foi que tanto Toy Story 4, Frozen 2 e Zootopia, os três filmes deram mais de um bilhão de bilheteria cada. Então, é por isso que você tá fazendo continuação? Não é porque você tem mais história pra contar, é porque essa franquia deu mais de um bilhão cada e a Disney perdeu muito dinheiro em 2022. Aí é que você fica triste, cara. É que você fica triste. Ai, me fala a opinião de você, gente. Muito obrigada, fique com Deus e... até o próximo vídeo. Valeu, tchau. Tchau.